Opa! Peraí, peraí que eu vi um negócio ali, irmão. É de lei, é de lei. Calma, bem, bem devagarzinho. Minha hora só. É de lei, é de lei, é de lei. Opa! 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 É irmão, a Bilu Abulé é bem famoso, velho. Mas agora é onde você comprou esse carrão, hein? É! Aí sim, mano! Stay from me! Stay from me! Stay! Tchembare! Tchembare! Bebe a Bilu Abulé! Obrigado, seu cunhão, pela música! Valeu mesmo, hein? Tchembare! Tchembare! Aí sim, hein? Que casa humilde! Tchembare! Tchembare! Tchbare! 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 Nossa, que casarão, hein? Eu tô aqui embaixo, hein? No quarto, hein? A gente tava aqui no quarto deitado. Aí ela foi aí atender a porta. Tô indo aí, dá licença, viu? Nossa, que casa linda! A gente trabalha pra isso, né? Pra ter do bom e do melhor, né? Tchbare! Tchbare! Ixi... Aí sim! Que quartão, hein? É meu dela! Aí sim! Oi... Olha que folga do... Misericórdia! Bebeu muito, Dona Letícia? Nada, nada! Tropeçou aqui! Tá tropeçando aí? Vocês beberam muito?! Aí sim! Tá cansadoato... Tá cansado do chupisco mesmo? Fez algum CHUPisco, não? Tivemos um chupisco aqui, uma chupiscada Tô fernada, rapaz Tô com vontade de tirar uma água do joelho Posso usar o banheiro de vocês aqui? O banheiro íntimo? Pode ser, pode ser ser meu parceiro Ah, esse banheiro aqui, pode ir, ó Tem até banheiro, pode ir Beleza Ih, rapaz, deu vontade de fazer um pompom Nossa, que fedor aqui Não era pra ter deixado ele no banheiro Aqui embaixo, não Nossa, que fedor Joga bom ar aí Tem um bom ar aí, tem um bom ar aí Ô, Biel Aquele cachorro quente que tu me deu ontem, irmão Cheio de molho Ô, Lelê, vamos lá pra cima Deixa ele aí Vamos lá pra cima Tá fedendo Ô, Jesus, esse ardeu Cheio de pimenta, irmão Tá saindo agora aqui, velho Ai Ai Ai, deixa eu limpar Ô, Carquera Tá tudo bem aí? Vou dar descarga Ai Vou usar um bom ar aqui, viu? Agora tá cheiroso Ai Visericórdia Abra o teu cabelo Não sei o que foi que a Letícia viu em tu, velho Olha pra mim aí, meu Tem um vinho aí Olha pra mim aí, meu Ainda é partido no meio esse troço aí, meu Pelo amor de Deus Não, ela tem um cabelo de agudão doce É agudão doce Ô, Letícia, o que foi que tu Que foi que tu enxergou, Biel? Meu Pelo amor de Deus Longe de mim Longe de mim, mano A respeito da nossa história Aí Vou pegar aqui na geladeira Tá Vou Vou sentar aqui no sofá, hein Aê Tem um vinhozinho aí, ó Um vinho de Vinho aqui Bonito Vou tomar um Vou tomar um Ah, eu quero um vinhozinho, hein A toa doidão Eita, de doidão Eita, de doidão Eita Eita que vai ser chupisco dobrado hoje Vai ser muito abusivo O chupisco hoje vai ser dobrado, né, Bielzinho? Não é, Bibi? Toma o 3-minor, filho Toma o 3-minor Ei, Bibi Toma mais o 3-minor aí, amor É, hein, Bibi O chupisco pode ser dobrado hoje, Bibi Pode Ai, a toa doidão Pode ver, Bibi Vamos tomar uma lá embaixo, gente Vamos lá Não A Lili É Tu tá de brincadeira com a minha cara Toma a vodka, toma a vodka Tu tá de brincadeira com a minha cara Tira essa arma da boca Bora lá embaixo um pouquinho, que lá embaixo A gente tem É mais confortável Toma a vodka aí, o Nils menor que mais Quero mais, quero mais Tem que ficar lá em cima, cala Tem que ficar lá em cima, Bibi Vai, vai Pode ficar lá em cima Então vamos subir Vamos subir Tô tomando mais um aqui Vamos dançar um pouco Cadê os minófis? Cadê os minófis? Cadê mais? Cadê mais? Me dá mais Não comer nada? Cadê o minófilo? Como tem que comer? Vai dar uma brisa pro caramba. Dá pra ele aí. Passei, hein, pra ele no bolso. Não, você não passou pra mim não, irmão. Nossa, entrei em coma. Toma, tanto remédio pra cor não é pouco. Meu PT. Não comenta não, irmão. Todo remédio pra cor não é pouco, toma. Bora, Lele. O médico aí, chama o médico aí. Bora, Lele. Lele mandou ele tomar. Bora, Lele. Lele mandou ele tomar cinco de vez e ele foi na pista. Me deixa aqui, Lele. Bora, Lele. Vem cá, só vem. Bora começar. Guarda minha arma lá, Lele. Bora guardar a arma dele. Vamos guardar a arma, Lele. Vem cá, Lele. A Lele caiu também. Pega aqui minha arma. Guarda minha arma aqui, mano. Vai lá fora e chama o Samu. Pera aí que eu vou ajudar, Lele. Vai lá fora. Vai lá fora e chama o Samu. Eita, que delícia, cara. Tá sentindo alguma coisa aí, Lele? Quer que eu me... Ô, gente. Ai, que delícia, cara. Eu tenho um SMZ aí, 170 mal, acho. 130. A bichona aí, a bichona. Fazendo a massagem no Biel. Vai, Bel. Letícia, tá precisando de... Tá precisando de uma massagem aí, Dona Letícia? Tô, tô. Ah, beleza. Aqui é as amostolas. As amostolas é psico, mano. Psico. Vai, vai. 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 Oh, lá com a mão, lá com a mão, lá com a mão, ei. Vai. Sua carteira caiu aqui, Lechão. É, vale mais relaxar. Deu sono, velho. Deu sono, velho. Deu sono. Deu sono. Deu sono, velho. Não sei porquê, mas me deu sono. Ô, Bibi, tá sentindo alguma coisa aí? Bibi, ai, nossa, minha cabeça tá doendo. Ai, que camono, quarto todo meu. Tá todos dois bêbados, velho. Furico de bêbado não tem dono. Amanhã eu acordo e não lembro de nada. Vixe, mas vou dormir aqui mesmo. Vou dormir aqui mesmo, velho. Ai, vou dormir aqui mesmo. Ai, vou dormir aqui mesmo. Ai, vou dormir aqui mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.